Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Mais uma vez avaliando o desenho dos inscritos aqui pra vocês, lembrando que eu vou precisar aumentar essa meta de 5 mil likes, né? Porque tá batendo muito rápido e não dá tempo de eu colocar outros quadros no intervalo de um pro outro. Não é à toa que esse daqui demorou demais, eu peço perdão por isso. Porque eu tô numa baita correria pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe do que eu estou falando. E eu não tô tendo muito cabeça e tempo pra fazer algumas coisas aqui no canal. Não é à toa que eu tô ficando um pouco distante. Mas tudo para um bem maior. E pra você que deseja participar do próximo, é só você ler a regrinha aí que está na descrição. Não vou ficar falando aqui em todos os vídeos pra não ficar chato, né? E chega de delongas e bora pro vídeo. Vou ficar um pouquinho mais distante. E colocarei o desenho de vocês aqui. Começando com o desenho do railton.esmota. Maninho, seu desenho me chamou muito a atenção. Gostei demais, demais mesmo. A única coisa que não ficou perfeito foi o esboço. Algo que todos precisam priorizar muito. Eu sempre falo disso em todos os avaliando. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Pra todos começarem a levar o esboço mais a sério. Mais a sério do que a própria pintura. Ficou muito top a sua pintura. Eu gostei demais. Eu gosto, eu já falei isso. E eu gosto de pinturas assim, ó. Nesse Nike. Meio que bem contrastada, sabe? Gostei demais, maninho. Parabéns de verdade, viu? Só toma cuidado com o esboço em algumas áreas. A área que eu digo é essa área da cabeça dele, sabe? Que tá com o olho aberto. É mais essa área. Eu não sei se o olho é menor ou é mais centralizado, né? Porque dá pra perceber que não tá certinho essa parte aqui, ó. Do queixo dele. Do queixo não. Da bochecha dele. Mas tá muito top, mano. Gostei demais. Parabéns, viu? Tamo junto, irmão. Obrigado pela participação. Próxima aqui é do Matheus. Underline Draw. Underline. Lembrando, galera. Eu vou tentar sempre intercalar, tá? Um anime. Um realismo. Eu não tenho tanta experiência com anime assim. Mas o que eu puder passar dicas, eu irei passar, né? Porque eu faço muitos animes aqui no canal também, tá bom? Mas eu vou tentar sempre intercalar. Desenho preto e branco, eu não vou falar muito. Pelo fato de eu não fazer muito. Mas em breve estarei fazendo bastante aqui no canal. E estarei passando muitas dicas aqui no canal também. Mas vamos lá. Galera, esse microfone fica entrando aqui pra dentro. Desculpa, tá? Então vamos lá. Maninho, eu gostei muito, mas muito mesmo do seu desenho. Demais. A única coisa que me chamou a atenção aqui pra te passar como dica é... Tome cuidado na hora da foto. Eu sei que eu já falei muito isso daqui também. Mas é algo que muitos não levam a sério. Pessoas querem começar a postar desenho em rede social. Começar a participar de alguns quadros de canais aqui do YouTube, né? Mas não tomam cuidado com a foto. Algo que é muito importante. Se vocês observassem na hora da foto o que é que eu faço. Eu vou meio que gravar um making of do próximo desenho que eu fizer. Só pra vocês terem uma ideia. Mas a sua foto, maninho, pelo que eu percebi. Ela ficou um pouco meio que desbotada, sabe? Parece que você não chegou a dar um focar no rosto dele. Mas o desenho ficou muito bom, viu? Parabéns de verdade. Você deve ter feito o desenho em cima da sua própria mesa, né? Não deve ter usado nada liso. Então em algumas áreas, na pele, deu pra perceber isso. Mas nada que interfere em alguma coisa. Sei muito bem sobre a dificuldade dessa referência. Porque lá quando eu comecei, eu fiz ela também. E quebrei a cabeça pra fazer. Gostaria até de fazer ela novamente, né? Pra ver a minha evolução. Mas ficou top demais, irmão. Parabéns, viu? Matheus, tamo junto, irmão. Próxima aqui é do PH, Underline Draw, Underline Arts. A galera dos anime tá participando a rodo aqui. Vocês aí que tem canal de anime, bora fazer avaliando também, né? Pra me ajudar nessa. Porque a galera tá vindo tudo pro canal Arte Rodrigues aqui pra ser avaliado. Mas vamos lá, maninho. O que eu percebi aqui é que você tem material de qualidade, viu? Você tem marcador e lápis de qualidade. Só precisa se atentar um pouco no uso dos dois. E ter um pouquinho mais de paciência também, tá bom? O esboço eu percebi que você tem bastante noção. Não sei muito bem se essa referência é mais fina, né? Os dois rostos dele é mais pra dentro assim. Ou se é larguinho assim, do jeito que você fez. Mas tem muitas partes aqui... Nossa, tem um diabinho aqui atrás. Agora que eu percebi. É da referência mesmo isso? Mas enfim, maninho. Tem muitas partes aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Na hora da pintura. Uma dica que eu dou na hora da pele é... Não tente fazer degradê em personagens do Dragon Ball. Naruto ou do Zoro mesmo que eu fiz, né? Que é do One Piece. Aí sim, você consegue jogar um degradêzinho ali que fica legal. Mas tem personagens de anime que não combina. Eu percebi que aqui no peitoral dele você tentou fazer. E no outro lado, você meio que... Eu acho que você deve ter passado cinza e tons de lápis por cima. Depois você voltou com o marcador de novo. Não dá pra entender muito bem. Então tem que tomar cuidado no uso desses materiais, tá bom? O que eu recomendo é... Na pele, se você for usar marcador, use sempre só o tom claro. Por exemplo, no desenho do Zoro eu usei os marcadores da CIS. E todos os tons escuros foram feitos a lápis, beleza? Isso aí é só uma dica que eu tô te passando. E outra dica também é, se você mesclar, né? Isso de marcador com lápis de cor. Use sempre os tons mais escuros de lápis por baixo. Que também ajuda em certas áreas. Como por exemplo, aqui no rosto do Gorham do lado esquerdo. Se você tivesse passado o lápis antes e o marcador por cima. Eu não sei se você usou realmente o marcador. Ele ajuda até a mesclar legal. Tanto é que no do Luff eu fiz muito isso. E passei até um tutorialzinho lá no vídeo. Beleza, maninho? É só isso que eu tenho pra te dizer. Ah, e também sobre a line art. Outra dica que eu dou é... Existem três line art em desenhos assim. É o que eu observo, tá? Não é meio que regra, nem o certo, nem isso nem aquilo. É o que eu observo. Tem uma line art que é mais grossinha por fora. Uma que é meio termo em todos os riscos por dentro. E principalmente do Dragon Ball. Uma que é muito mais fina em detalhes do olho. Aqueles riscos que os personagens do Dragon Ball tem no olho. Em algumas partes do corpo. Abaixo do queixo. Cabelo. Pode perceber. É muito mais fino ainda. Então existem uns três tipos ali de espessuras de line art. Então tomem cuidado com isso também. Porque se você priorizar essa regra, né? De deixar uma mais grossa que a outra. O seu desenho fica mais rico também em traços. Então é muito bom, galera. Você priorizar cada detalhe de desenho. Até se for um desenho de anime simples. Beleza? Top demais, viu, maninho? Parabéns e sucesso! E lembrando, galera. Eu não vou avaliar desenhos de quem não precisa estar aqui no quadro, tá bom? E desenhos inacabados eu tô passando assim, ó. Retão. Não tô nem parando pra ver. Fechou? Próxima aqui é do Art Underline Jeffs. Muito top seu desenho, viu, maninho? Gostei demais de todos os detalhes aqui da sua imagem, do seu desenho. O que me chamou a atenção aqui e eu escolhi o seu desenho pra falar é em relação à foto também. Dá pra perceber que a sua foto foi tirada e postada. Não foi tratada. E isso é super importante. E eu tô passando aqui com o seu desenho pra avisar pra galera que tem muitos vídeos sobre como tirar foto do seu desenho aqui no canal. Então corram lá e dê uma olhadinha, galera. Pois isso pode te ajudar muito. Beleza, maninho? É só isso. Só foto. Porque seu desenho tá perfeito. Fechou? Próxima aqui é da Rafaela Underline Arts. Gostei demais do seu trabalho, viu? Só toma cuidado na hora de deixar a pintura uniforme. Dica que eu dou é, use lápis complementar. Por exemplo, no cabelo, se você tivesse feito da forma que eu fiz, que foi com passeio sépia, passeio marrom, com uma pressão um pouquinho maior. Depois voltei com sépia e finalizei com o canela. Ou seja, pode perceber, usei tons parecidos. Sépia, marrom, canela. Sépia, marrom, canela. E algumas partes depois eu vim com o preto apertando. Partes em que ficou um pouco roxa, né? Eu tô falando isso porque eu fiz esse desenho, tá, galera? Eu priorizei essa sequência também. Aí joguei um pouquinho de azul e um pouquinho de lilás. Depois é um pouquinho de roxo escuro. Eu não me recordo se eu usei só o lilás ou eu usei... Acho que eu usei o roxo escuro também. Então tem que sempre priorizar isso, galera. Não só o exemplo aqui. Marrom. Pintou só uma vez de marrom e já era. Ou pintou uma vez de marrom apertando. Não, não é assim. Você precisa trabalhar com camadas. Camadas usando tons complementares. Beleza? Seu esboço ficou quase que perfeito. Mas a sua pintura ficou com muitos pontos brancos. Então faltou isso. Deixar um pouquinho mais homogênea, tá bom? Mas tá de parabéns, viu, Rafaela? Tem bastante dica no canal aqui sobre isso. Só você procurar também em algumas lives aqui do canal. Que vai te ajudar bastante. E por último, desenho do Gonçalo. Deve ser, né? Underline 4.ever. Gostei demais do seu desenho. Me chamou muita atenção, viu, maninho? A única dica que eu tenho para passar para você é na área mais escura. Se você tiver marcador, o que dá para você fazer? Passar o tom mais ou menos escuro. Por exemplo, o cinza. Quando eu fiz, né? Aquele monte de desenho da Akatsuki. A roupa eu pintei de cinza. Um cinza mais ou menos claro. Depois eu vim com lápis bordô, vinho, vermelho. Vim trabalhando algumas partes ali. Depois passei ele de novo. E depois apertei com o preto. A dica que eu tenho para passar para você é em relação a isso. E a foto também. Em outras partes eu gostei demais. Da sua textura, né? E de alguns detalhes também do desenho. É mais na questão da roupa dele. E da foto. Toma cuidado na hora da foto. Não tire a foto e pós. Sempre trate a foto em algum aplicativo, em algum lugar. Beleza? Só evite também, galera, após finalizar o desenho, ficar passando o desenho no Remini, sabe? Porque aí você tira toda a credibilidade do seu desenho. Então, não recomendo fazer isso. Faça isso apenas para referência e não para o seu desenho. É só uma dica que eu tenho para passar. Porque tem pessoas que fazem o desenho, aí passam lá mil vezes no Remini e jogam aqui para me avaliar. Não tem como eu avaliar uma coisa que foi o aplicativo que melhorou, entendeu? Então fica meio complicado. É só uma dica. Fechou? Tá de parabéns. E o Gonçalo? Tamo junto e muito obrigado pela sua participação. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Para você que deseja participar dos próximos, é só deixar o seu desenho com a hashtag que está marcado aí abaixo. Lembrando que o próximo, a meta de likes será de 7 mil likes. Não é mais de 5. Preciso subir, né? Porque a comunidade cresce e eu não posso deixar metas antigas aqui no canal. E para você que deseja aprender a desenhar e a colorir, primeiro link na descrição. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho